Bom dia pessoal, como eu prometi, eu fui no meio dos eucaliptos buscar a terra e plantar a minha pronta. Daí, agora eu vou fazer as misturas, vou fazer as misturas, e se eu tivesse temeira, eu ia passar na temeira, sabe por quê? Aqui tem muita semente de eucalipto, será que vai nascer? Isso aqui tudo é semente de eucalipto, ó. Tem muito, muito, muito. Seria impossível tirar, assim, a terra, né? Eu acho que era bom fazer isso, né? Porque se começar a nascer eucalipto aqui, aí eu vou perder a minha pronta que eu vou por aqui, né? Muita semente, viu? Bom, tudo bem, né? Só que eu pus tudo aqui, mas é muito pra mim mexer com, mexer ela com o esteus. Mas eu não tô gostando de muitas sementes de eucalipto. Imagina quanto que vai aqui, né? Eu busquei a terra. Eu quis pegar lá, mas tem muita, muita, muita semente de eucalipto, menina, como tem. É muita. É muita. Acho que ainda é muita, ainda tem gosto de eucalipto. Talvez esse aqui dá até para os dois vasos, né? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pôr um punhado de esterco, né? Mas eu não tô gostando de ficar vendo eucalipto aqui, viu? Daqui a pouco eu vou fazer um plantinho de eucalipto. Ó, eu vou pegar para mim as morrinhas. Mas não pode pôr muito também não, né? Esse cerco, eu comprei lá no sítio. Eu não vou pôr muito não, gente. Acho que esse já tá bom. Aí eu vou pôr. Esse pedaço não me mancha assim fácil, não. Né? Vamos. Eu tenho aqui pôr de café. Eu vou pôr um pouco. Então, apesar que eu não... Então, pessoal. Eu vou pôr aqui um pouco de café, né? Então, mas eu não preparei a casca de ovo, só pôr. Vou preparar agora. Né?